Diga o tal pra vocês, rapazes, motor Fire Evo, posição aqui dos cabos aqui de vela, né, pessoal, às vezes retirando, presta atenção, mas na maioria das vezes tem a contagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Só que tem bobina que não tem essa contagem, certo? Lembrando que a contagem que começa da seguinte forma, todos os motores, sempre o cilindro 1 é o cilindro aí do lado da polia, certo? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Nesse caso aqui a sequência da bobina é a mesma sequência dos cabos, certo? Não tem erro, tá vendo aqui, 1 vai ser o cilindro 1, 2 vai ser o cilindro 2, 3 vai ser o cilindro 3 e 4 aqui vai ser o último cilindro, certo? Do lado da bateria, certo, rapaziada? Não tem erro, certo? E lembrando a vocês que esses cabos aqui da linha Fire Evo, eles tem essa diferença, vem dois cabos desse e dois cabos desse modelo, Vocês podem ver que ele tem uma certa diferença, certo? Ele é mais alto do que o outro, certo? Como é que isso aqui funciona? Esse mais curto aqui, ó, ele vai ficar aqui no quarto e o outro vai ficar no primeiro, certo? E esse mais alto aqui, ó, está mostrando pra vocês, esse mais alto, ele vai ficar aqui no cilindro 2 e o outro no cilindro 3, beleza? Que é nessa parte aqui que fica mais próxima aqui dos bicos, certo? Aí você vai estar colocando esses dois cilindros do meio, esses dois cabos mais altos, beleza, rapaziada? Não tem erro, não tem como errar, beleza? Esse é mais um Dica do Canal Tiago Dicas.